Bom, e o atacante Júnior, Diabo Loiro da Toca, foi relacionado para o jogo contra o Goiás nesta quarta-feira, Silmara. É isso, Marcio. E nosso repórter Eli Almeida, que não consegue ficar quieto em casa, foi às ruas perguntar ao torcedor rubro-negro o que houve com o bom rendimento do jogador. O atacante Júnior vinha se destacando na equipe do Vitória, mas o tempo foi passando e o futebol de Júnior caiu. O que foi que aconteceu com o Júnior? Rapaz, eu tenho pra mim que foi pobre, mas extracampo. Não sei informar. Como estou dançando do Vitória, eu tirava esse técnico. Hein? Técnico. Rapaz, eu não sei lhe dizer que eu não assisto o jogo, é difícil assistir o jogo. Já aprendeu, entendeu? Eu tenho que aprender mais e treinar mais. Acho que não. Todo jogador, ele tem seu momento bom e seu momento ruim, né? Grande ali. Como vai? Vamos na paz, meu irmão. Aquela mensagem que mandou, você dá pra... nem você não mandou, me esqueceu. Rapaz, aquele cara ali, rapaz. Não sei pra que ele veio pro Vitória. Júnior começou bem e hoje tá decepcionando. Ele tá querendo ir pra outro clube. Pro exterior. Júnior não é mais aquele jogador, mas o Vitória escolheu eles. O que é que vai fazer? Aqui, peraí, não. Beijo de homem a sem conto, viu? O jogador tá no auge e de uma hora pra outra ele desce de rendimento de futebol, mas isso acontece em qualquer esporte. Não fala isso não, meu amiguinho. Júnior joga demais porque ele jogou mal ontem, foi. Ele nem jogou. Ô, meu Deus do céu, coitado do Vitória. O Chueque tá na sombra dele, ele tá assombrado. Ele tá cansado, bolso cheio, pra quem é melhor? Eu no lugar dele também não tá nem preocupado. E, Valéria, Valéria, um abraço. Olha, eu sou um... eu fui uma música pra sociedade. Na sociedade conheci o meu amor, conheci o amor é guerreira. Meu coração se apaixonou. Valéria, vou cantar aí, vou gravar meu CD, viu? Sou São Paulo. Espero que Júnior continue assim. Mal, péssimo. Simplesmente ele tá passando por uma fase difícil, mas que os torcedores têm que compreender, tá entendendo? E eu espero que seja passageiro. Em primeiro lugar, sou Vitória com muito orgulho. E Júnior é o melhor atacante da Bahia. Rapaz, eu não me meto no negócio de Vitória, né? Eu sou o Bahia. Ele é um bom jogador, agora tá fora de fome o cara, né? O que aconteceu com o Júnior, rapaz? Rapaz, infelizmente, são coisas que acontecem na vida, né? Hã? Nenhum de nós não podemos dizer que dessa água não beberás, desse pão não comerás. Hã? Tudo é possível acontecer na vida. E foi a fatalidade, ele está envolvido nesse problema. Hã? Mas é Júnior do Vitória aqui, o atacante. Ele esqueceu de jogar futebol, foi? Nunca achei ele bom demais pra jogar bola assim no Vitória, não. Vitória merece coisa melhor. Eu não sou o Vitória, mas tô torcendo contra o Santos, que vai jogar com ele agora. Isso aí não tem nem dúvida, né? Tem que mudar, mudar. Não tá jogando bola nenhuma, não tá fazendo o que tem de fazer, que é o quê? Correr no campo, botar bola pra frente. Porque o Vitória é Vitória, né, irmão? O psicológico dele ficou meio abalado, mas ele tem futebol ainda pra mostrar pra nós, torcedor de Vitória. O Júnior ainda tem muito ainda futebol pra mostrar pra gente aí. Eli Almeida, para o Fala Torcedor. É com você, Márcio Martins. Obrigado, Eli. Agora voltamos a falar sobre o Bahia. O elenco voltou a treinar hoje à tarde no Fazendão. O clube vai poder antecipar a transferência internacional do atacante Jael. Depois que a CBF conseguiu obter da FIFA a autorização para que isso acontecesse. O Bahia vai poder se beneficiar da antecipação da janela de transferência internacional. Jael tem 50 dias trabalhando no Fazendão e deve jogar contra o Náutico sábado, em Recife, se for a opção do técnico Renato Gaúcho. Boa opção, Roberto. Sem dúvida se for escalado pelo técnico, que quem resolve é Renato Gaúcho. Não vamos nos meter na escalação do time, que o homem tá meio bravo lá, viu, Márcio? Vamos com calma. Boa noite, Roberto. Obrigado também. Bom, o craque luso-brasileiro Deco promoveu o amistoso em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Mas o grande destaque não foi ele, e sim a presença do argentino Leonel Messi. Ah, esse gramado do estádio de Indaiatuba vai entrar pra história. Todos vieram aqui para ver. Leonel Messi. O Messi. O Messi. Pra ver o Messi. O Messi. Por que o Messi? Ah, porque ele é o melhor do mundo. Ele é bom de bola mesmo? É. É, mas ó, pode reparar atentamente, não tem ninguém com a camisa da Argentina. Sabe como é que é, né? Torcer pro melhor jogador do mundo, o pessoal até torce agora. Vestir a camisa do principal rival do Brasil, aí já é demais. A gente é do Brasil aqui, mas aqui a gente é só fã do futebol dele, mas a Argentina e Brasil tudo separado depois. Mesmo assim, o melhor do mundo foi a estrela da partida beneficente do amigo Deco. Até Ronaldo Fenômeno teve que se render. Posso de fotógrafo pro filho Ronald registrar o momento ao lado do ídolo. Bola rolando e Messi começa a destilar seu talento. Grande jogada. Passou pelos adversários e deixou o careca livre. Nossa, chutei o bode, cara. Nossa, e deu um chapão na bola. A bola foi lá na arquibancada. Não costumava perder esses aí, não, hein, cara? Mas, pô, saudade daquela época, né? Tem problema não, careca. Aqui nesse amistoso, todos jogam no time da solidariedade. Só que alguns levaram a sério demais o jogo. O juizão Barrigudão aí, por exemplo, estragou a festa do argentino. Anulou o gol de Messi e ainda deu amarelo. O Messi estava impedido, alegou que não escutou a pinta e amarelo, né? Podia ter dado uma aliviada pra ele aí, né? Não, comigo não tem alivio. Ele não fergou na Copa, poderia ter feito aqui. Pois é, nem aqui, infelizmente, a culpa não é da arbitragem, né? Tudo bem, Messi não balançou as redes do modesto estádio de Indaiatuba. Mas, gravou para sempre, amanhã deste domingo, na memória dos torcedores da cidade. Muita gente tentou mudar, queriam até que mudasse o evento pela capacidade de estádio. Sempre disse que não, que é um evento do Instituto e da cidade de Indaiatuba. O Esporte Record termina agora. Você tem outras notícias e informações no portal itaponline.com. Até amanhã, às sete da noite. Boa noite, Simara. Boa noite, Márcio. Ótima noite pra você. A gente se encontra amanhã. Tchau. Tchau.